Quando a noite tiver chegado e a terra estiver escura e a lua for a única luz que veremos Não, eu não terei medo, não, eu não terei medo, desde que você fique, fique comigo Então, querida, querida, fique comigo, oh, fique comigo, oh, fique, fique comigo, fique comigo Seu céu que vemos lá em cima, desabar e cair, ou as montanhas desmoronarem no mar Eu não chorarei, eu não chorarei, não, eu não derramarei uma lágrima, desde que você fique, fique comigo Ei, querida, querida, fique comigo, oh, fique comigo, oh, fique comigo, fique comigo, fique comigo Querida, querida, fique comigo, fique comigo. Oh, fique comigo, fique comigo, fique comigo. Sempre que tiver problemas, fique comigo, oh, fique comigo, oh, fique agora.